Breve vem o grande dia em que lutas vindarão Todo mal e agonia desse mundo cessarão Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto dos revidos do Senhor Ó que gozo estar com Cristo, escutando a Sua voz Eu amei, hoje estou, recebido sempre a voz Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto dos revidos do Senhor Se Jesus é nosso guia Quem assim Deus confiar Nesse mundo a Ti cessar Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto dos revidos do Senhor Se Jesus é nosso guia O caminho é o rei de trilhar Quem assim Deus confiar Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor Não terá no céu um prato, pois não haverá mais dor Amém Amém Amém